Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o professor Thiago Tavares, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar um conteúdo bastante atual, o novo acordo ortográfico. O que mudou, por exemplo, em relação à acentuação? É o que veremos na aula de hoje, portanto, fique ligado. Vamos começar? A primeira coisa que a gente precisa verificar é a história do acordo ortográfico. Então, o acordo ortográfico da língua portuguesa, de 1990, veio para substituir o chamado formulário ortográfico de 1943. A língua portuguesa, então, trouxe novas regras tanto para a acentuação quanto para o emprego do hífen. Essas novas regras são chamadas comumente de nova ortografia. O objetivo principal desse novo acordo ortográfico foi unificar a escrita nos diversos países falantes de português, como o Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, entre outros. Em vigor desde 2009, esse acordo só se tornou obrigatório a partir de janeiro de 2016. Apresentou, então, algumas alterações, como eu já disse, em relação às regras de acentuação das palavras e também em relação ao emprego do hífen. Hoje, nós focaremos principalmente na acentuação das palavras. Então, a primeira coisa que mudou é que não se acentuam mais os ditongos abertos EI e OI das palavras paroxítonas. Lembrando que as palavras paroxítonas são aquelas que possuem a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte como sendo a sua segunda sílaba. Então, essas palavras nós chamamos de paroxítonas. Portanto, como você pode acompanhar comigo no slide, antes, palavras como androide, boia, joia, colmeia, alcateia, eram palavras acentuadas. A segunda sílaba dessas palavras era acentuada. Agora, nós podemos verificar que elas não recebem mais acento, porque os acentos dos ditongos abertos EI e OI, como eu já disse, caíram das palavras paroxítonas. Agora, atenção para um detalhe. As palavras oxítonas continuam sendo acentuadas. Cuidado com isso. O acento caiu apenas das palavras paroxítonas, quando a segunda sílaba da palavra é a mais forte. Veja o caso, por exemplo, de beleléu, chapéu, herói. São palavras que possuem a sua última sílaba como sílaba mais forte, como sílaba tônica, como a gente chama. Portanto, as oxítonas continuam sendo acentuadas. Outra situação que ocorreu após o acordo ortográfico da língua portuguesa é que não se acentuam mais as chamadas vogais tônicas I e U após ditongo nas palavras paroxítonas. Então, essas vogais perderam o acento em palavras como feiura, boca iuva, cauila. Veja que agora elas não possuem mais, como você pode acompanhar no slide, esse acento. Agora, cuidado também. Acentuam-se essas vogais no final das oxítonas. Então, é mais ou menos uma regra parecida com a anterior. Essas vogais perderam o acento após ditongo nas paroxítonas. No entanto, nas oxítonas, elas continuam sendo acentuadas em palavras como tuiuiu e piauí, por exemplo. Outra coisa que mudou é que não se acentuam mais as chamadas vogais dobradas. A gente costuma chamar assim o E e o O, né? Das palavras como creem, deem, veem, vou, enjou, perdou. Anteriormente ao acordo, essas palavras eram acentuadas. A primeira vogal dessas duas vogais, dessas vogais dobradas, era acentuada com acento circunflexo. Veja que agora elas não recebem mais acento. Então, agora a gente deve escrever creem, deem, veem, vou, enjou e perdou. Aqui eu aproveito para dar uma dica bem legal e até um pouco engraçada, que a gente vê muito por aí as pessoas escrevendo a palavra coco com acento. E coco já faz um bom tempo que perdeu acento. A palavra que contém ainda o acento, que mantém o acento, é a palavra cocô, que é um excremento. Então, há uma diferença entre coco e cocô. Não escreva mais cocô com acento, aliás, coco com acento. Somente a palavra cocô é que recebe acento no último O, o acento circunflexo. Essa é uma dica até um tanto engraçada e fica aí para vocês. Outra situação que mudou após o acordo ortográfico da língua portuguesa é que não possuem mais acento diferencial palavras como para verbo e para preposição. Antes do acordo, essas palavras recebiam acento justamente para diferenciá-las. Quando eu queria diferenciar o verbo da preposição, eu colocava um acento no primeiro A. Então, ficava para acentuado do verbo parar e para preposição não acentuado, conforme vocês veem aí no slide. Agora, como a gente pode perceber, eu até coloquei em verde para que isso fique bem evidente para você, tanto para do verbo parar quanto para de preposição não contém mais acento. Também perderam acento pela do verbo pelar e pela preposição. Eu posso dizer assim, minha mãe pela o porco neste momento. Antes, se eu dissesse isso, na hora de escrever, essa palavra pela deveria estar acentuada. Agora, essa palavra não recebe mais acento. Então, tanto pela do verbo pelar quanto pela preposição, que eu posso dizer, o menino anda pela rua. Essas duas palavras não recebem mais acento diferencial. O nome desse acento é muito importante que você entenda, porque ele diz muito sobre a explicação do que a gente está fazendo aqui. Acento diferencial porque diferencia uma palavra da outra. Também temos o pelo, do verbo pelar, que era acentuado e não é mais. Ele era acentuado para diferenciar do pelo, o pelo, o cabelo, a gente conhece enquanto cabelo. Portanto, a gente dizia assim, eu pelo o porco. Esse pelo verbo era acentuado para diferenciar de pelo. Quando a gente diz, por exemplo, a criança tem muito pelo no corpo. Então, essas duas situações eram diferenciadas, esses assuntos, esses acentos eram colocados como acentos diferencial. Hoje, essas palavras não recebem mais acento. Portanto, tanto pelo, do verbo pelar, quanto pelo, enquanto cabelo, não recebem mais acento. E aí fica uma dúvida, como é que a gente faz, então, para diferenciar isso na hora de escrever, na hora de ler? Essas palavras são diferenciadas pelo próprio contexto. Portanto, quando a gente enxerga no contexto, a gente já consegue perceber se trata do verbo ou, de repente, se trata da preposição. Outra situação que também mudou é que algumas palavras mantiveram esse acento diferencial. Nós vimos agora algumas que perderam e agora nós vamos ver algumas que mantiveram esse acento. É muito importante que você lembre disso, sobretudo quando você for fazer a sua redação no Enem. O verbo por, por exemplo, para diferenciar da preposição por, manteve o acento circunflexo. O verbo pode, que aí no caso seria o passado do verbo por, também manteve esse acento circunflexo para se diferenciar do verbo pode no presente. Então, toda vez que eu digo assim, eu não pôde ajudar, passado, eu tenho que usar o acento circunflexo. Por outro lado, se eu disser, o rapaz não pode ajudar a moça. Nesse caso, eu não uso o acento porque o verbo é presente do indicativo. Também mantiveram o acento palavras como tem e vem. O tem marca o plural. Eu digo eles têm com acento e ele tem no singular. Eles vêm com acento e ele vem no singular. E também os derivados do verbo tem, como vocês podem ver no slide, mantiveram o acento circunflexo para fazer a diferença do singular. Então, mantém, verbo no plural, mantém o acento. O termo mantém, o verbo mantém, continua com acento circunflexo para diferenciar de mantém com acento agudo, que indica o singular desse verbo. Então, convém com acento circunflexo, indica o plural desse verbo, enquanto convém com acento agudo, indica o singular desse verbo. Detém com acento circunflexo, indica o plural, e detém com acento agudo, o singular. Da mesma forma, intervém com acento circunflexo, indica o plural, e intervém com acento agudo, indica o singular. Portanto, esses verbos todos são derivados do verbo te. A única diferença é que o verbo te, voltando aí um pouquinho o slide, se vocês repararem, o verbo te, no plural ele tem acento circunflexo, no singular ele não tem acento nenhum. Já esses outros verbos, mantém, convém, detém, intervém, no plural eles têm acento circunflexo e no singular eles têm acento agudo. Deixo também aí uma outra dica para vocês que é decorrente desse novo acordo ortográfico, que é a acentuação opcional da palavra forma. Quando eu quero me referir à forma de bolo, por exemplo, ao molde da forma de bolo, eu uso acento circunflexo nessa palavra. Agora, quando eu quero me referir à forma, seja ela física, forma geométrica, aí eu não utilizo acento. Então, isso fica como dica para vocês. Para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai fazer dois pequenos exercícios para ver se você entendeu aquilo que foi explicado até agora. O primeiro deles diz assim, identifique a oração em que o acento diferencial foi empregado corretamente. Portanto, nós vimos sobre o acento diferencial, aquele que é usado para diferenciar um verbo de uma preposição. E eu quero saber qual é o conjunto de palavras, desculpa, qual a oração em que ele foi, em que esse acento diferencial foi empregado corretamente. Letra A diz assim, mesmo com a pandemia, meu aluno não para de estudar. B. Se você prestou atenção na aula, certamente você marcou a opção D. Eles têm uma casa na praia em João Pessoa. Porque o tem está acentuado, é um acento diferencial, está acentuado justamente para diferenciar da forma singular. Se é eles têm, tem que ter acento. Se fosse ele têm, não teria esse acento circunflexo. Portanto, o acento foi corretamente empregado na letra D. Mais um exercício para a gente testar o que você aprendeu até agora. A ponte alternativa, cujo conjunto de palavras, manteve o acento diferencial após o acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, eu quero que você me indique qual é o conjunto de palavras que manteve o acento diferencial após o novo acordo ortográfico. Letra A. Crei, dei e vei. Será que esse conjunto de palavras manteve ou perdeu o acento? B. Por, verbo no plural. Vem, verbo no plural. E tem, verbo no plural. Será que esse é o conjunto que manteve o acento diferencial? C. Feiura, bocaiúva, cauila. Essas palavras mantiveram o acento ou perderam após o acordo ortográfico? E letra D, para, do verbo parar, pela preposição e pelo cabelo. Será que foi esse o conjunto? Se você prestou atenção na aula, muito provavelmente você marcou a opção B. Que nós temos ali o por, que indica o verbo no plural. Vem, verbo no plural também. É claro que essas palavras não foram colocadas com acento, senão ficaria mamão com açúcar nessa atividade. E você deve ter marcado, então, a opção B, em que essas palavras recebem o acento, mantiveram o acento diferencial, para diferenciá-las da sua forma singular. Para caso, eu deixo uma revisão muito bacana para você que assistiu a videoaula do seu interesse, do seu gosto, de um outro professor que você quiser, sobre o assunto acentuação das palavras após o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Essa é uma atividade para você estar revisando o conteúdo e é muito importante que você faça isso, para que seja mais consolidado ainda aquilo que você aprendeu até agora. Para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Foi muito bom estar com vocês até agora. Um abraço fraterno e até a próxima. Um abraço fraterno e até a próxima.